Dia 21 de agosto de 2019, aspectos biológicos, facilita depois você achar o vídeo lá, tá? A gente parou de novo porque o vídeo parou mais uma vez. Acredito que agora é a última, né? É a última parte desse vídeo. E aí a gente está na disputa agora do Tadeu com a Júlia, certo? Que foi o... porque o pessoal não tinha chegado e a gente já tinha estabelecido isso. Daqui a pouco vocês vão nos escutar, tá bom? Então, meninas, solteio. O que é, sim, gabia ou cariogabia? Um minuto. O que é, sim, gabia ou cariogabia? Vamos lá? Começamos com o Tadeu. Tadeu. Então, é cariogabia de casamento. Ou seja, a união se tornou. Certo. E aí mais? Mais uma coisa? Não? Júlia, então. Vai, Júlia. Mais uma coisa? Vota, meninas. Um, dois e... Votou. Vai lá. Vamos esperar. Júlia. Bem. Isso aí, né? Tá? Sem sem dúvida. Cariogabia ou sigamia. Sim é a aproximação dos núcleos. E cario é casamento de núcleos, igual o Tadeu falou. Acontece, nesse momento, a formação do zigoto. Deixa de ser óvulo e passa a ser zigoto. E se restabelece a ploidia. E o sexo gamético. Tá? Lembra que o espermatozoide vai trazer X ou Y. Aí juntou, formou uma célula diploide com X ou Y. Menino ou menina. Ok? Tudo bem? Tá? Antes da gente seguir, um comercial. Estive hoje lá na medicina. Vocês conhecem o prédio? Sim. Que lindo que tá. Tá prontinho. Eu sou sempre o marido traído. O último a saber. Cheguei aqui hoje, de manhã. Aí fui tomar café no Saulinho. As meninas me falaram. É verdade que você tá indo lá pra baixo, mudando? É verdade que você tá mudando? Eu fui assim. Tô. Né? Assim, tô. Né? Mas nem sei quando vai ser, não. Pronto. Passei, fui pra minha sala. Passei de frente da sala do Zé Rafael. Professor da veterinária, um grandão. Eu tava indo na secretaria. Aí o Zé. Ô, Zé. É verdade que você tá mudando? Meu, agora é sério, né? De duas pessoas. Aí eu olhei e falei assim, não. É, eu tô mudando. Mas não sei quando vai ser, não. Saí, não fui na secretaria. Perguntei a Graça. Ela falou assim, não, é dia 20. Eu falei, moça, já tá. Já estamos cachotando tudo pra mudar. Dia 20 de setembro. Nós vamos pra lá. Espaço enorme pra gente. As salas tudo lá. Tudo funcionando. Óbvio que dia 20 já não começa daquele jeito, né? Tá? Mas assim, a gente já vai ter o nosso prédio com as coisas lá. Aí hoje, aí eu desci, né? Fiquei tão empolgado pra eu vou lá ver. Aí peguei o carro. Fui lá. Cheguei lá, né? Aí tava o Tales lá, colocando a marcação nas portas. Indicando o que vai ser cada coisa e tal. Aí eu já conheci o meu laboratório. A gente tem aquelas duas asas, né? Sabe aquela mais pra perto da frente? Tem uma que fica atrás. Onde tem o negócio da anatomia. E outra que fica pra rua. O último laboratório lá de baixo. Na pontinha extrema ali. É o de embriologia. Lá vão ser nossas aulas. E lá eu pedi pra eu fazer uma coisa que eu sempre quis. A gente vai colocar 30 máquinas lá. 30 computadores lá. Não tem isso mais de marcado. Sala pra fazer prova. É a nossa sala. E o laboratório pra produção dos modelos vai ser lá também. Então a gente vai ter uma coisa. Ah, não. Vamos ver tal coisa? Entra aí no YouTube. Entra lá no C.A.O.N.E. Entra aí no computador. Todo mundo liga no computador. E entra pra poder ver. Muito melhor. Então assim. Vai ser super bacana. E já tá pertinho, né? Quem já esperou tanto tempo. Eu mais que vocês, é claro, né? Mas assim, já tá chegando. Aí eu fiquei super satisfeito. Mas nesse período a gente vai ter aula lá, não, né? Ué, eu acho que sim. Por que não? É setembro, é meio do período. Concorda comigo? Se tiver tudo organizado, porque não teria aula lá, por exemplo, a partir de outubro. Não é? Eu acho que as pessoas vão querer realmente ter aula lá. Vocês vão querer. A gente vai querer dar aula. No momento que me deixar entrar lá, eu falo assim, não quero saber. Tá, olha que... Eu quero. Não quero no meu cantinho. Lá pro nosso cantinho e tal. Vai ser muito legal. E lá tem uma coisa muito boa. É excelente. Que vocês não sabem ainda. Por enquanto, pelo menos ao que eu saiba, não tem cantina. Então não vai ter intervalo na aula mais. Vai ter que comer lá na aula, sim, né? Ok? O que vocês vão ter? Vai ter o seguinte. O intervalo maior. Mas lá pra lá, o intervalo maior, lá, quem não conhece, lá é enorme. Enorme. Então são três andares de um prédio que é maior que esse aqui. Então, assim, muito, muito espaço a gente vai ter. Vai ter sala de aula também lá? Claro que sim. As salas de aula da medicina são lá. Uma ou outra coisa que você... Por exemplo, em embriologia, as minhas aulas são no laboratório de embriologia, que é a sala de aula e laboratório. Ao lado tem a cita e isso, laboratório e sala de aula. Tá tudo lá, entendeu? Isso que vai ser o bacana. É enorme daquele jeito porque as salas de aula estão lá, os laboratórios estão lá. Muito legal, né? Pronto? Propaganda feita? Eu achei que não ia sair tão cedo, tá? Mas, graças a Deus, saiu, né? Bem, então agora eu volto pro Vitor. Vitor? E Isabela Nascido. Finalmente chegou, tá? Ok? Pergunta. Descreva o que ocorre durante a antimixia. Antimixia. Um minuto. Descreva o que ocorre durante a antimixia. Não parece uma coisa tão longa. Ó, pronto. Começa com o Vitor. Tá, pode ir? Vai. Gente, vamos lá? Você tem o ovócito 2 da mulher e o espermatozoide do homem e o espermatozoide vai penetrar no ovócito. Aí você tem os dois pronúcleos e vai ocorrer a fusão dos pronúcleos, que é a cingamia. Aí a antimixia é quando você tem a carga genética N do pai com a N da mãe e os cromossomos homólogos eles vão se parear. Então, geralmente você tem pareamento de cromossomos homólogos só em meiose, mas nesse caso você tem o pareamento de cromossomos homólogos após a fusão dos pronúcleos, que é justamente a antimixia, que é esse pareamento dos cromossomos homólogos, para depois você poder ter a clivagem. Mais alguma coisa? Não. Não? Você, querido. A antimixia ocorre logo após a cingamia, igual o que você falou, e vai ter esse pareamento dos cromossomos homólogos, para identificar possíveis erros. E aí, se identificar erros ali dos cromossomos homólogos, vai ter a proctose do óleo. Voltando, um, dois e... Voltou, meninos. Pronto. Tá? Bem. Perfeito. Aqui eu não preciso falar nada. Né? Tudo bem? Perfeito. O que o vidro faltou, ela veio e completou. Tá certo? Então é para isso mesmo que funciona. Tá? Os meninos escolheram, talvez porque falou mais, falou melhor um pouco para cá, no julgamento delas, não sei. Tá? Ok? Então, sempre assim, tá, gente? Então, é o julgamento das meninas. Tá? A gente, às vezes, não concorda e tal, mas é o julgamento dela. Tá? Ok? Então... Pronto. Tá? Para a gente encerrar, Ana Luísa e Luísa Martins. Ana Luísa... Luísa. E Luísa Martins. Tá. Pergunta. Por que a equilidade humana é denominada quase igual, barra subigual? Ou o desigual? Ou o desigual? O menino? O menino? O menino? O menino? O menino? Obrigado. 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 Pronto. Quem começa? Ana? A ativagem ela é denominada vezes igual porque eu usei outro e ele vai ser dividido em valquinhos diferentes. Não vai ficar com o nome maior e o outro com o nome menor. Só isso? Tomara que na prova seja assim, gente. a gente todo mundo dá indiretamente na resposta tá agora Luísa é por isso que eu tinha explicado antes que é dividido em uma parte maior e uma parte menor tá aí tem a vai ser dividido em metros e o menor vai ser dividido primeiro maior e depois da vertical menor e horizontal maior mais alguma coisa voltando meninas um dois e ó pronto ela foi eu hein ok tá falou tudo precisava é aquilo mesmo tá bom e na realidade você confirmou o que estava falando e foi para outros assuntos né tudo bem ok então se chama desigual porque é paré não é verdade a gente falar que não tem um pouco de reserva tá e essa reserva parece que ela está mal colocada ela tá um pouco fora do lugar ela fica mais para um lado que para o outro então um fica um pouquinho maior do que o outro tá ok agora essa reserva a gente vai ter uma pergunta sobre ela daqui a pouco a gente vai falar sobre ela um pouco mais tá certo tudo bem tranquilo tá bem segunda rodada em agora sim todo mundo experiente hein tá vou começar de novo lá de cima é gabriel e larissa só que agora funciona assim ó tá a se a isabela se o gabriel achar que precisa de ajuda e a isabela puder ajudar ajuda do mesmo jeito a Laura ajudando a Laura ajudando a Larissa tá bom tá então se for necessário um ajuda o outro tá então a pergunta vai lá meninas como se forma o blastocisto como se forma o blastocisto um minuto contando e 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 Não me lembro, não me lembro. Não me lembro, não me lembro, não me lembro, não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Não me lembro, não me lembro, não me lembro. Não me lembro, não me lembro, não me lembro, não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Não me lembro, não me lembro, não me lembro, não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Não me lembro, não me lembro, não me lembro. 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 do óculos, quando está no óculos, é uma célula que já tem um aporte muito grande e já é muito rico em nutrientes, então ela não precisa passar por esses estágios de acumulo de nutrientes em situação de tamanho, por isso que ela ocorre de forma mais rápida, por isso que ela também é chamada de mitose simplificada, porque ela não passa por esses estágios também, porque ela já tem essas reservas, e por isso que ela só ocorre de forma mais acelerada. Mais alguma coisa? Só quando eu coloco. Ok. Aleluia! Aqui vai a gente chamada de mitose simplificada, justamente para não ter o G1, G2, e aí não vai ter o G1, G2, porque ele não faz inicialmente o aporte a edificação familiar genética, o que já ocorreu, por isso que ele só tem a fase S da interna. Mais alguma coisa? Tranquilo? Voltando agora. Ok. Só reforçando uma coisa que o Júlio falou, que se você tem uma célula, só um exemplo, uma célula que tem uma meia vida, ou seja, o tempo até ela nascer e ela se dividir de 24 horas, em torno de 22 horas seriam gastos em terfase. E grande parte dessas 22 horas seria entre G1 e G2, que é transcrição, tradução, metilação e um monte de coisa que vai ter que acontecer de processos bioquímicos para produzir as proteínas e outras moléculas e também para produzir estruturas maiores, igual a organelas. Por isso leva tanto tempo. Como você já tem tudo dentro de um óvulo, primeiro de um óvulo e depois do óvulo, você não precisa passar por essas etapas. Então você salta essas etapas e as clivagens são mais rápidas, muito mais rápidas. Por isso que se chama clivagem. O que é clivagem? Partir. Não é clivar, não é partir. Então a célula praticamente vai se partir muito rapidamente nas primeiras clivagens. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Então? Vem Júlio. Tá? René Luiz Otávio. Ok? Pergunta. Como se forma e como se desfase o tampão seminal? Ok? Ok? 1 minuto. 1 minuto. Acho que ainda não é. Obrigado. Pronto, começa a render. O nosso seminal vai ser formado principalmente por aqui da proteína seminogelina, que vai permitir a reação do fibrinogênio muito similar com a população entre os dos sanguíneos. Uma vez o produto da ejaculação do seminal vai ser... Mas uma vez que ele é depositado na vagina, ele está nessa forma de corte. Aí também o útero tem aquela função de sucção daquele seme para facilitar a fecundação de hipotermia. Ah, também tem, depois desse colo vai ser respeito por outras moléculas, como o PCA protégico e o símbolo. Ok, mais alguma coisa? Não? Seu concorrente, Luiz Otávio. Professor, eu não concordo nem discordo. Ah, é? Perdeu o nome do espírito, senhor. Perdeu o nome do espírito, senhor. Perdeu o nome do espírito, senhor. Então é o seguinte, a gente tem inicialmente a seminogelina, que a seminogelina vai fazer com que o seme tenha uma consistência mais espessa e um aspecto mais gelatinoso. Isso por conta do símbolo que está nessa seminogelina. Só que a gente vai ter, eu não sei o nome, começa com o Q, que o professor falou hoje, eu não lembro. Começa com o Q, que é bode, um negócio assim. O que é bode, um negócio assim. Então, esse Q vai quebrar esse símbolo da seminogelina e esse símbolo vai ser transferido para o PSA e vai ativar o PSA. Aí o PSA, ele vai ter o papel de dissolver essa seminogelina e vai liberar o seme em feixes, em pacotes, que vão alcançar aí por meio de um movimento do batimento de cigarro lá da tuputerina, vai alcançar o oposto 2 e vai acontecer a alimentação. Esse que é o caminhão. Ok? Mais uma coisa? Não? Então, meninas, botando é agora. Vai. Oh, levou. Tá vendo? Fez braço e levou. Olha, realmente, mas essa parte aqui, essa resposta especificamente, ela é uma resposta que tá, já foi comentado aqui, né? Tudo bem? Mas isso, pra mim, tem sido muito bacana e eu acho que pra quem foi esperto o suficiente é bacana porque a gente vê os pequenos erros. Você sabe a história, mas comete pequenos erros. E esses pequenos erros é que são o diabo lá na hora da prova, né? Tudo bem? Então, presta atenção nos detalhes que os meninos falaram em cima. Né? Então, seminogelina A e B, que vai juntar as fibrinas, não fibrinogênicas, fibrinogênicas na forma inativa, vai juntar fazendo um tampão. Esse tampão é desfeito porque o que, lante, vai cortar a seminogelina liberando o zinco. E o zinco ativa o PSA, que quebra a seminogelina. Segundo alguns livros, inclusive, facilitando, abrindo... A seminogelina parece que ela tem algum papel no colo do útero, inclusive, que ela facilita mais ainda a entrada de prematozoides. Não é só a destruição dela. Tá certo? Tudo bem? Então... Já fechamos a parte de cima aqui, né? Por uma... Quarta de final, vamos dizer assim, né? Agora é baixo. Começamos com... Tiago Gabriel e Tiago Santos. Dois Tiagos. Tá? Pergunta. Por que a privada humana é denominada alécita? Alécita. Um minuto. Tchau. 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 Obrigado. 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 Tchau, Gabriel. Começa. Obrigado, meu nome, Adalves. Não se for uma grande quantidade de nutrientes. Como nas áreas, por exemplo, formam o saco de vitamina. Então, porque o nosso movimento é o nutrientes, a gente pode fazer um nutrientes. Então, não precisa dessa informação dessa reserva energética. Ok? O outro Tiago, o Santos. Então, como o outro Tiago começou, é, produtivamente, não há necessidade igual nas aves da gente manter uma reserva energética através de de uma bolsa como o saco veterinico, visto que a gente está recebendo, a gente, por semana, está encarnalizado no corpo da mãe e a gente recebe nutrientes do ambiente certo. Dessa forma, como eu vi o agente do ovo, a gente pode enxergar que nas aves é, produtivamente, foi vantajoso isso no sentido de poder é, ter o, os embriões por fora do corpo da mãe. De forma que a equipagem tinha que ficar limitada a certo espaço no ovo por conta da grande espaço de nutrientes. Já no no caso do humano, a gente tem a vantagem de espaço, devido à ausência desse desse fitelo, né? Mas, em compensação, a gente está limitado a essa arquivagem ocorrer em plenamente. Não tinha nem para adicionar só mesmo pontuar esses possíveis eventos evolutivos. votando agora já Aí, ó, levou, está vendo? Prontesta Prontesta, é aqui, gente, ó Comentários sobre isso Comentários sobre isso Pelo que os meninos falaram significa que não tem reserva? Claro Claro que tem reserva Lécito é a mesma coisa que vitelo Não tem reserva na forma de vitelo Você tem lá proteínas carboidratos aminoácidos lipídios outros que não sejam vitelo e tem principalmente RNA protegido RNA mensageiro protegido contra a degradação Como é que você controla quanto de proteína você faz? Já pensaram nisso? Vocês tiveram base provavelmente o professor falou Como é que você controla? Clivando o RNA mensageiro Você quer fazer muita proteína muita albumina tem que produzir muito RNA mensageiro porque vai produzindo ele vai ele funciona alguns ciclos quatro a seis ciclos em média e é clivado é destruído e aí depois você tem que fazer outro RNA mensageiro para fazer mais seis moléculas de albumina e assim vai O que que você faz nesse caso? protege o RNA mensageiro contra a destruição e aí ele funciona até para trinta ciclos de clivado de produção de proteínas ao invés de fazer seis ele faz trinta muita diferença cinco vezes mais tá vendo? reservas tem o que não tem é reserva na forma de vitelo ou como dizia antigamente lécito ok? tudo bem? Próximo Felipe Yaya pergunta descreva a reação acrosômica reação acrosômica um minuto para pensar e discutir saúl o que? 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 vez que o esponatozoide passa pela corona radiada, ele vai alcançar a zona telústria. Na zona telústria, ele já passou pelo processo de recapacitação também. Alcançando a zona telústria, o esponatozoide vai interagir com o maclicomotraína, a ZP3. Essa interação do ZP3 com o esponatozoide vai levar à liberação de enzimas que estão no capuz acrosômico, e essa liberação de enzimas é a reação acrosômica, e com essa liberação de enzimas, abre-se então um caminho que esse esponatozoide agora vai conseguir chegar até o espaço para ele interligar. Isso é a reação acrosômica, essa interação com o ZP3, e parece que o ZP2 também tem uma importância grande, para que ele acabasse essa zona de luz que chegue no espaço para ele ter. E aí? Tranquilo? Encerrado? Vai! Olha lá, olha. A fala do chá, né? Mas enfim, como o Filipe disse, vai chegar, o esponatozoide chega, se liga pelo pescoço, sobre TNZP3, que vai para TNZP2 e ocorre um fluxo de cálcio e um feedback positivo e aí a liberação de enzimas e isso se faz com que adre um cloro na membrana azul notulista e a membrana se funde de espermatozoide e todo o controle que pode ver. Ok? Mais uma vez? Não? Botando agora. Ai, 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 ai. Ok? Com muita dúvida, viu? Muita dúvida. Tá? Muita dúvida mesmo. Tá? Não sei mesmo, agora realmente não sei. Eu queria levantar esse, eu queria levantar esse, você. Muita dúvida, tá? Bem, o que acontece? Foi muito parecido com o que vocês falaram, tá? O Felipe falou um pouquinho mais, tá? Mas o negócio é esse mesmo, certo? Algumas informações. Eu vou mostrar algumas informações. Esses poros que você falou, na realidade você tem a membrana da frente, imagina a cabeça do espermatozoide. Você tem uma, aqui, né? Essa membrana plasmática. Aí você tem um acrossomo aqui, ó. Essa é uma membrana anterior do acrossomo. E aí você tem uma posterior aqui, ó. Eu vou fazer ela aqui riscadinha, tá bom? O que acontece? Na hora que ligou no pescoço, que fica aqui, né? Que é o pescoço. Na hora que ligou, mensageiros chegam e aí o que acontece? Você começa a fazer umas vesículas. Ou seja, você começa a juntar essa membrana com essa e faz vesículas, ó. Vai fazendo umas vesículas assim, ó. O que acontece? Aí o conteúdo sai. Tá bom? O conteúdo vai saindo fora. E aí, ao final, olha o que aconteceu, ó. Isso aqui tudo desaparece. Tudo abre um buraco. E vai fechar aqui, ó. O espermatozoide vai ficar assim. O que vai ser a membrana plasmática da frente dele agora? A membrana posterior do acrossomo. Tá bom? E o pronúcleo tá aqui. Que tá condensado, né? Que a gente chama de piquenótico. Tá? Ok? Tá logo atrás. Tudo bem? Então, cadê, 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 cadê? Onde eu tô? Aqui, né? Pronto. Certo? Ok? Tá? Bem, próximo. Professor, deixa eu falar. Tem uma dúvida. Fala, quando você quiser. Tem a brinca do acrossomo. Sim. Tem o ácido helidônico. Sim. Ele que vai abrir esse caminho? Não, não. Não, não. Você tem. Na realidade, você tem. Tem o buraco ali pra sair. A principal das enzimas é uma enzima que chama acrosima. Que age exatamente no ácido hialurônico, quebrando o ácido. Quando a gente fala ácido hialurônico, a gente pensa num ácido, não é? Uma coisa que vai fazer um... Mas o ácido hialurônico é uma molécula estrutural grandona e a acrosima e a hialuronidase, que aí é a enzima, ela vai quebrar o ácido hialurônico, que é uma molécula gigante, que serve como uma molécula estrutural, pra abrir o espaço pra ele conseguir passar, tá? Tudo bem? Mas uma coisa, é quanto a reação acrosômica vai até o momento que se funde a membrana do sermatozoide quando passa? Não. É só pra ele passar. É a passagem pela zona pelúscica. Tá? Ok? Então é ali que é a reação acrosômica. É só pela zona pelúscica? Ele difunde pelo membrano da voz e depois? Aí ele fica alguns girando ali pelo espaço perivitelino, até que o primeiro encontre o ligante de superfície. Aí ele liga e aí já é uma outra etapa do processo. Tá bom? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Resolveu? Bem. Ok? Agora a Isabela Maceiro e a Ana Luíza. Tá? Ok? Pergunta. O que ocorre com a corona radiata à medida que o folículo segue em direção ao útero? É folículo ou o embrião? É. É. O que ocorre com a corona radiata à medida que o folículo barra o embrião? Segue em direção ao útero. Ok? Segura. É. E aí? Que... Agilita. É. útil? E aí? Isto, é isso aí? ponto. Alguém, Europé todo. Obrigado. Pronto. Ok. Começa a Isabela. Então a gente tem que ir na fase de glácea. A gente tem o trofoblasto. O trofoblasto é a camada mais externa de células. E ele libera enzimas que vão degradando a zona pelúcida. E aí a coluna antiátrica que está em volta da zona pelúcida, ela vai se desprender em camadas. Mais alguma coisa? É o... Desculpa. O blastocisto, desculpa, ele sai da zona serviço. Ok. Não, é isso. E a coluna antiátrica vai se desprendendo, né? Certo. Mais alguma coisa? Tranquilo? A cara, sim? Acho que sim. Tá? Tá, Ana Luísa. Então, né? Tem aquela mudança que acontece na zona pelúcida, que a gente até mudou. Do CP3K agora com o ZP1 e o ZP2. O ZP1 e o ZP1 e o ZP1 e o ZP1 e o ZP2. Ok. Mais alguma coisa? Não. Não? Meninas, votando agora. Ok. Tá? Escolha delas. Posso dizer uma coisa? Ninguém aceitou. Tá? O que acontece? Lembra da matriz gelatinosa que envolve, muito abundante, que envolve a corona radiata? Aquilo é muito mole. O próprio atrito da corona radiata ali no epitélio do endométrio, faz com que ela vá se soltando naturalmente. Então, quando chega lá perto, lá da junção útero-tubária, já não tem praticamente mais célula nenhuma. Porque elas se desprenderam de forma natural. Tá certo? Essa era mais difícil mesmo. Tá bom? Ok? Tá? Bem. Agora... Maria, Gabriele e Júlia, pra gente encerrar essa rodada, tá? Pergunta, meninas. Que característica faz a módula ser uma metade especial do processo de privado? Gente, faz brincadeira. As perguntas da segunda rodada ficaram mais difíceis. Não foi por querer, só a forte mesmo. Tá? Ok? Um minuto. Repete. Qual... Que característica faz a módula ser uma etade especial do processo de privado? Ok? Ok? No... 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 Obrigado. Tempo. Vamos lá? Maria, como é essa? Silêncio. E aí? Só? Sete? Não? Não? Não. Ok? Júlia. Tá. Eu acho que agora é uma realidade especial da privade, que primeiro foi uma liberdade de voto, que ela vota a atuar, que ele vai de um número de cinturado da fase G1, G2 e G10, cuja torna que é o genético importante. Mas agora ela vota, precisa dessa etapa. E é um outro fato importante, né? Que o núcleo, né? Nessa etapa de uma hora ou outra, o núcleo tem que ser 10% de 90%. Ok? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Votando agora, meninos. Certo? Bem. Presta atenção. As duas estão certas. É isso mesmo. Tá? Só que alguns reparos. Cuidado com a linguagem. Cuidado com a linguagem, principalmente porque é uma brincadeira na hora da prova. Tá? O que que você tem lá, Júlia? Na realidade, você tem grande quantidade de reservas no citoplasma. E não genética. A fase S, ela continua ocorrendo normalmente. Tá? Só que você tem reservas. Só que você tem uma célula desse tamanho. Dividiu em duas. Metade. Dividiu. Dividiu. Vai ficando pequenininho. Daqui a pouco acontece isso. 90% citoplasma, 10% núcleo. Que é um tamanho negro, uma célula normal. Aí essa célula tem que crescer. Acumular as reservas, G1 e G2, pra ela entrar em divisão. Continua depois de moro na espécie humana com 16 células, tá? Apesar que você vê aí em livros 12, 16 a 20 e tal. Vamos estabelecer o número de 16 no número médio. Tá? Depois disso continua acontecendo, dividindo. Só que agora leva mais tempo porque tem G1 e G2. Por isso a moro é tão especial. Você perguntar lá pro professor seu que te explicou lá no colégio. Ô professor! Ainda bem que você não perguntou, senão ia arrumar um inimigo, né? Por que essa história de moro que você fala? Porque todo professor de biologia vem com essa informação básica, esse default, né? Morla. Se chama assim porque lembra a mora. Porque é um grupo de células juntinhas, igual uma morla. Vem do grego, as duas palavras. Aí você fala, legal. Mas qual que é? Por que que é assim? Ele vai ficar bravo porque você que provavelmente não vai saber. Agora você sabe. É especial porque reestabeleceu aquela história de controle do ciclo celular que é. Você aumenta o citoplasma e o núcleo mantém. Aí a célula divide. Né? É 90% citoplasma e 10 núcleos. O citoplasma cresceu, passou 92%. O núcleo é 8%. O citoplasma cresceu, passou 95%. O núcleo é 5%. Daqui a pouco dispara. Agora pode dividir. Já tem nutrientes, reservas suficientes para dividir. E aí divide. Tá? Antes você não precisava disso porque tinha muitos citoplasmas. Vamos dizer, citoplasma era 99% e o núcleo é 1%. Então toda vez já disparava automaticamente. Divide, 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 divide. Aí chegou na mora e não parou. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Oi? Oi? Porque o G1 e G2 é acúmulo de substâncias para crescer o citoplasma de 12. E até chegar na mórula, você tinha um citoplasma enorme e um núcleo pequeno. Núcleo é sempre do mesmo tamanho, tá? Aí o que acontece? Dividiu. Dividiu. Concorda que é metade? Dividiu. Concorda que é um 4? Dividiu. Dividiu. Concorda que é um 4? E assim vai. Dividindo, dividindo. Aí chegou em 16. 10% núcleo, 90% citoplasma. É o volume de uma célula normal. Ela tem que crescer o citoplasma para poder dividir. Aí vai ter o G1 e G2 que eles vão voltar. Tá? Isso acontece na tal de mórula. Tá? Bem, agora eu tenho... A gente tem duas possibilidades. Eu vou propor o seguinte. A gente vai terminar na segunda. Tá? Por quê? Eu vou preparar umas perguntas bem cabinudas. Porque as pessoas vão ter tempo para estudar. Concorda? Agora nós temos um. Gabriel. Ana Carolina. Júlio. Luiz Otávio. Tiago Santos. Felipe. Isabela Machado e Júlia. Sabe? Presta atenção. Presta atenção. Não acabei. Não acabei. Tá? Presta atenção. Se, por acaso, a Júlia quiser sair para a balada no final de semana, alguém vai fazer dessa parte de baixo que vai vigiar a porta da casa dela, tá? Porque se a Júlia ficar estudando em casa, todo mundo vai ganhar um ponto no mínimo, né? Se a Júlia for para a balada, coloque isso que vocês ficarem só com meio e um ponto, tá bom? Se a Júlia for para a balada, coloque isso que vai ganhar um ponto no mínimo. Se a Júlia for para a balada é o segundo ponto no mínimo. Se a Júlia for para a balada, coloque os dois que estão na hora da casa dela. Tá? A gente deixa para o final, tá? Mesmo que vai ser realmente para o final. Olha aqui, ó. Então, aí a gente vai fazer aqui Uma semifinal do grupo E uma final do grupo de cima E uma final do grupo de baixo Quem fechar aqui Vai ter pelo menos garantido uma pontuação maior Vai ser um ou dois pontos Quem fechar aqui em cima Vai ter no mínimo um ponto garantido Se ganhar aqui embaixo, tem dois na final Está combinado? E aí, se eu fosse você Que eu vejo pelas carinhas aí Mas eu acho o seguinte Deixa só a gente fazer uma apanhada dessa atividade Para a gente poder encerrar Eu vou só, me lembre-se Que eu preciso dar ausência para a Camila só Está bom? Bem, então vamos lá Quem não assistiu o vídeo Por motivos diversos Ou assistiu Por motivos diversos Mal assistido nas coxas Assiste direito Tá? E Agora eu queria Comenta Eu queria Ter a opinião de quem Assistiu direitinho Se acha que ajudou E eu queria também ter a opinião de quem Não assistiu ou assistiu mal assistido Tá? Então assim Qual que é a posição? Quem assistiu direitinho Ajudou isso aqui? Ajuda? Sim ou não? Pode falar Pode falar Eu acho que ajudou Mas assim Não estava com o projeto não Por exemplo A parte da Vai ter que contar O É O Luiz respondeu Eu não sei se eu O vídeo Você quer dizer Ou a atividade Não Não Lá no vídeo Eu não lembro O que eu fiquei falando É Nem tudo Porque o que acontece Eu sentei hoje E fiz perguntas Tá? Não sei como é que estava lá O meu problema Com essa aula Aqui É que é muita coisa E a gente está falando Só da primeira semana Para pouco tempo Às vezes coisas ficam esquecidas mesmo Tá? Então Essa busca Dessas coisas Sentando com calma Em casa Ajuda Para outros tópicos Que de repente Não tem no vídeo Ou se tem Passou muito rápido Tá? Então Ajuda Desse jeito Pessoas que Não É Que viram É Muitas vezes ao responder Aqui eu notei Que esqueci uma coisa ou outra Então essas coisas Não vão acontecer Porque a gente fez um reforço aqui Tá? E eu acho Eu não sei Como é que vai ser a situação De quem não viu Quem não viu o vídeo Ela teria uma dificuldade Tá? Deve saber do que a gente está falando Mas a gente repetiu algumas vezes As pessoas Os colegas falaram E eu falei também Para acertar as coisas Talvez tenha esclarecido um pouco Óbvio que a pessoa que não viu o vídeo Agora vai ver o vídeo com outros olhos Tá? Você ia falar? É que eu Tipo assim Eu gostei muito Porque teve muita reflexão Sim E aí a gente pode aprender mais Mas o que eu fiquei um pouco confundo Eu acho Sim Foi porque Não Assim Na minha cabeça Não está bem clara A ordem cronológica Assim Dá tudo certinho Tudo que acontece em cada tempo Porque eu estou com as ideias Meio soltas Sim Agora você tem que voltar no vídeo Dá para você ver Algumas coisas também Que quando você escreveu Não para Não dá para a gente ver Sim É E o que que acontece O que que acontece Eu estou olhando O meu lado Que é difícil E eu esqueço Para você que está assistindo É muito complicado Porque quando eu pego aqui Eu tenho uma linha de raciocínio Eu vou falando 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 Eu posso atropelar o raciocínio Porque às vezes você pergunta Eu Penso em outra coisa E me perco Vou contar uma história Que tem a ver Esqueço do assunto Puro o assunto Por isso que às vezes Eu prefiro anotar Para não esquecer Mas para quem está assistindo É mais complicado Porque a pessoa às vezes Está assistindo ali Mas o pensamento Viajou para outro canto E a pessoa se perde Ou ela achou que entendeu E não entendeu O fato de você tentar Falar uma resposta Te ajuda demais A colocar aquilo A verbalizar aquilo E mostrar se você entendeu ou não Aí você fala Poxa Eu achei que era assim Porque eu assisti o vídeo E eu achei que era do jeito E o vídeo é meu rão Que eu dei esse mês passado Na verdade O que eu dei Há dois semestres Então A turma 6 Eu acho que ele é da turma 6 Então o que acontece É a mesma aula Que eu daria para vocês Está vendo E no começo de período Ruim para mim Ruim para vocês Então Dessa forma Eu acho que ajuda É uma forma diferente Claro que a gente Nunca consegue O ideal Vocês terem uma ideia Está vendo isso tudo aqui Que eu trouxe Porque eu queria fazer Olha a minha cabeça E fazer isso aqui E ainda dá tempo De eu fazer uma revisão rápida Do assunto Aqui para vocês Só que Revisão a gente está fazendo agora Tá E a revisão do assunto A gente vai fazer Em um determinado momento Que eu vou pegar de lá Para cá E trazer tudo Sem falar dos detalhes Detalhe você aprendeu Aqui agora Mas como você falou A ordem cronológica Você vai preenchendo Agora na sua cabeça Óbvio Que eu convido Todos vocês Agora que vocês tiveram Isso aqui Para assistir o vídeo Fica mais fácil Mais uma coisa Vai Sim Oi fala Eu queria saber também Sobre a questão do vídeo Porque por exemplo Lógico É uma questão Que está falando Que já não usava mais Mas que é o vídeo Já ia reproduzir Sim Se a gente Por exemplo Às vezes Vamos usar o conteúdo Que está no vídeo Não O que vai acontecer Aqui É muito simples De novo A gente falou Hoje A palavra Até que você usou Ansiedade Tá Porque em relação A nota Distribuição de pontos É ansiedade Em relação ao livro Em relação à prova Na prova Eu vou cobrar O que eu falei Aqui Que é Depois de peneirar Um monte de literatura O que é o correto Pelo menos No meu ponto de vista Tá Você vai ler o livro E se você começar A ler o livro Criticamente Você vai ver Que um monte de coisa Que eu falei Está diferente No livro E às vezes Dos dois livros Tá Mas por quê Porque o livro Está em muitos casos Desatualizado Porque quando Eu pego o negócio Eu vou atrás Eu leio Eu procuro Eu vou No artigo Que nem você estava Me perguntando De capacitação Então a gente Eu vou atrás Para procurar Entender melhor É o assunto E aí O que vale É o que eu estou Falando para vocês Aqui Por isso É tão importante Estar na aula É tão importante Estar na aula Porque na aula A gente grava Vai colocar lá Mas assistir em casa Como vocês viram Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa De ter a aula Que Está uma coisa Concreta A outra Então tem que Estar ciente Disso Eu vi Pelas pessoas Falando E pelo interesse Que eu acho Que foi legal Tá É diferente É legal É uma É uma Vamos dizer assim Uma Tentativa minha De mudar as coisas Tá A gente vai fazer Algumas ao longo Do período E vai fazer Coisas diferentes Tem dia que vai ser Do jeito Tem dia que vai ser Do outro Tem dia que vai ser Talvez uma apresentação Normal Tem dia que vai ser Uma apresentação Com os modelos Eu estava aqui Na minha cabeça Pensando Enquanto vocês estavam Fazendo Naqueles longos Minutos em que eu esperava Estava pensando assim Como Vai ser semana que vem Semana que vem Eu vou fazer de um jeito Diferente Que eu já molhei Tá A gente vai ter acesso Aos modelos A gente vai usar Os modelos Para fazer Tá Fala Sim Sim Esse é o correto É o correto Só que aí Eu fiquei pensando Tipo É Falece que está Começando agora Mas pra quem Isso vai começar A embolar E vai Não Se você Seguir E a gente Não vai ficar Por exemplo Isso aqui Eu sei Deixa eu explicar Uma coisa Que tem a ver De novo Com a mesma palavra Ansiedade Tá O que que acontece A gente está Acostumado Com o jeito De aprender Tá Aqui eu estou Propondo uma outra Forma Eu vim Vim aqui na frente Cancelar vídeo E vim dar uma aula Tradicional Como provavelmente Vocês tiveram Não vou dizer 100% Mas vou dizer 99% Da vez aqui É diferente Tá E o que acontece É que as pessoas Aqui são Obrigadas A Caminha Estou aqui avaliando O curso E nós somos Obrigados Todo curso de medicina É obrigado A ter pelo menos Matérias Que sejam Metodologia ativa Estudo baseado Em problemas A gente vai mexer Com isso também Então o que acontece Esse tipo de coisa Na hora Como é uma coisa nova Dá ansiedade De vocês E de mim também Mas eu garanto A vocês Você acha Que está tudo Meio solto Eu consigo Juntos Eu alinhava Tudo para vocês E ou você Vendo lá Ou vendo o livro E tal Você vai entender Melhor as coisas E guardou muito mais Tá Acho isso É isso aí Não tem muito jeito Estudo baseado Em problemas É assim Metodologia ativa É assim Você sabe por quê? Sabe por quê? As coisas que a gente Falou aqui Eu garanto Se eu chegar na próxima Hora e falar Gente Surpresa É prova Agora Garanto que a gente Vai sair Vocês vão acertar Acima de 80 ou 90% Porque guardou Mas isso envolve Um trabalho Em casa Infelizmente Não tem como Sair disso Tá Isso não tem como Sair Tá Então isso depende Disso Deveria Se não tem gente Fazendo assim Deveria Agora Você acha que não tem Trabalho Esse trabalho Que você está tendo Comigo Antes da aula É o que as pessoas Têm depois da aula Para estudar Tá Agora o que vai acontecer Se já está mais ou menos Assentado Você vai fazer uma revisão rápida E está tranquila Para fazer uma prova Na hora que você quiser Tá Então vai ajudar E a gente vai encaminhando Se a gente achar Que está estranho Se vocês acharem Que está estranho A gente pode mudar Tá Então não crie ansiedade Dê uma chance Para que o negócio Assente bem na tua cabeça Tá Ok Eu quero Até período passado Eu estava dando aula Normal Só que a gente não tinha tempo De fazer mais nada A gente saiu daqui Nesse horário Para explicar isso tudo Como eu expliquei Se você ver bem Apesar de estar Fora da ordem Eu dei a mesma aula Que eu dei Para o período passado Porque eu peguei Todas as perguntas E coloquei as perguntas Possíveis ali E falei delas E até mais Quando você falava Tinha coisa que não estava Na aula Então foi falado Tá O que talvez a gente Precisa é endereçar A ordem dessas coisas Tá ok Isso a gente faz Com um slide aqui Explicando o que está acontecendo Mas ou você Olhando o livro Que você vai Em dois tempos Você vai entender 15 minutos Você vai entender Tá Eu achei que é dinâmico Hoje foi muito bom mesmo E eu lembro que você falou Que você pretende Fazer outros vídeos Que não sejam Tivessem gravado Dentro da sala de aula Sim Já temos vídeos assim Tá Alguns vídeos assim Esses vídeos Estão lá no 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 campo virtual Para ser Na verdade No estúdio Para serem editados Tá Alguns eu já tenho Hoje eu separei um vídeo Mas é um vídeo De uma outra Olha que coisa legal Presta atenção O que nós fizemos aqui hoje Eu estou considerando Se fosse outra turma Eu não faria Tá Eu vou tentar uma coisa Um pouco mais leve Do que isso Na biologia Mas eu tenho Meu medo Que isso funcione Isso não funcione Na verdade Né Então assim Por que? Porque vocês É cobrar E vocês Dão resultado Eu sei disso Tá Então o que acontece Hoje nós fizemos Um puta exercício De revisão Aqui Da matéria É claro Que se você Estudou Viu o vídeo Meia boca Vendo o jogo Do Atlético Eu falei Brincando Né Ou se você Se você viu Com pouco tempo Fica difícil Dá um desconto Porque essa é a primeira semana Tá difícil pra você Tá difícil pra mim Tá difícil pra todo mundo Mas isso A partir da semana que vem Vai ficar mais fluido Vai ficar melhor A gente fez uma excelente revisão Aqui Como? Provavelmente eu nunca fiz Com turma nenhuma Tenho certeza Se você estava Prestando atenção E o fato de estar Distribuindo O ponto Faz com que as pessoas Participem mais Tenham esse interesse E tal A própria competição Em si Né Então Esse tipo de coisa Né Eu achei bonitinho Assim Ah escolhi Ah Escolheu Fulano escolheu Esse grana Ah eu protesto E tal Quer dizer Porque tem o interesse As pessoas estão participando Eu olhava pelas carinhas Todo mundo conversando Com todo mundo E tal Eu dava aula Até período passado A aula tradicional Tinha A aula Antes da aula Né A sala invertida Porque a pessoa assistia antes Mas na hora que eu estava Na hora que eu estava Dando aula aqui Eu olhava Para as carinhas A pessoa está E não está Sabe A pessoa está Está ali Está longe Né E eu vejo isso Hoje eu vi isso aqui Muito pouco E olha que nós estamos Na primeira semana Né Primeira semana Se você se perder É muito fácil Tá Outra coisa Que eu trouxe Que hoje não deu tempo Porque foi uma atividade Mais longa Eu trouxe Para É nove minutos Eu só não montei Mas vou montar Semana que vem Uma correlação clínica Para mostrar para vocês Que é um vídeo Que eu gravei lá no estúdio Tá Para enriquecer O conteúdo Só que Para isso Dá certo Depende de vocês Estarem vendo os vídeos Senão a nossa brincadeira Não funciona Esse ou qualquer coisa Que se faça Tá O combustível Para isso funcionar É ver o vídeo Na hora que tiver os vídeos menores Nem todos são desse tamanho Alguns são maiores até Mas a maioria São menores Na hora que tiver isso Vai ficar um pouco mais fácil E o fato De eu colocar os vídeos Lá até o final Como estão lá E os questionários Também eu vou colocar Até o final Você vai fazendo No seu tempo Vai sedimentando isso No seu tempo Porque na hora Que chegar no momento A gente vai trabalhar O conteúdo Pergunta Eu acho que foi Foi válido Essa atividade Mas eu acho Que o que tem mais gente Da sala Também pensando É que talvez A gente preferisse A aula Mais tradicionais Depois fazer o exercício Até porque Por exemplo Você tem O vídeo Você está lá Aí você tem uma dúvida Aí você tem que anotar Mas o vídeo Tem duas horas Aí você fica lá vendo Aí na aula Dá para você interromper Dá para esclarecer a dúvida Concordo Mas A gente tem outras matérias Que são com prática Mais assim Igual o bioquímico O Christian Dá praticamente Com análise de caso clínico E a gente não tem Tanta coisa Por exemplo Que ocupa tanto tempo fora Sendo que a matéria dele Tem até mais crédito Do que essa tem Olha Eu vou dizer uma coisa A matéria do Christian É problema do Christian O problema meu É embriologia Tá Para mim Eu vou te contar uma coisa A matéria mais importante Que você tem aqui De todo o curso É embriologia Sabe o que? Que eu que dou Certo? É Se eu não pensar assim Eu vou fazer de qualquer forma Igual vocês vão ver Muitos professores dando aí Tá Então o meu problema é esse Eu quero que vocês aprendam Embriologia Para não chegar lá Na obstetrícia E na ginecologia E alguém te perguntar uma coisa E você não sabe Tá Se eu não quero que aconteça Então essa metodologia Que eu estou fazendo Há algum tempo E tem funcionado Tá Agora Dar aula Normal Eu posso dar Mas o que vai acontecer? As coisas não vão mudar Não sei como sempre foram Tá A gente não tem tempo Para nada Que o grande problema Das pessoas Até então Que era me perguntar E vir conversar com o Vitor E com outras pessoas É Não tem tempo Eu queria tanto Que a gente comentasse Uma correlação Com um caso clínico Não tem tempo Eu queria tanto Que as pessoas Que a gente fizesse Um exercício de revisão E não tem tempo Então eu estou tentando Justamente resolver Esse problema Nem todos os exercícios Vão ser desse tamanho Com essa duração Tá Alguns vão ser menores Mas eu gostaria De preferência Que em todas as aulas Tivesse isso Mas só funciona Se tiver o vídeo Você assistir o vídeo Quanto a isso Eu não abro mão Porque não é a primeira turma Tem funcionado bem Tá As pessoas têm gostado Têm ajudado Para aprender Claro que tem um consumo De horas ali Tá Justamente por isso Que eu estou Colocando até o final Para vocês verem Com calma Na outra turma Por exemplo Eu soltava um Na semana Então eu soltava Na segunda Terça-feira E o cara tinha que ver Até domingo Né Agora eu estou soltando Com datas aí Até o final Do meu curso Tá Para você poder ver o vídeo É opcional Se você não quiser ver o vídeo Não veja Tá Mas as coisas Vão funcionar desse jeito Certo Que é meu critério Que eu acho Que está certo Se a gente achar Que não está funcionando Se eu ver Sentir que não está funcionando Aí a gente pode Até partir para outra Mas eu não vou Largar de mão Antes de começar Tá Sendo que eu vi Tanta coisa boa Que rolou aqui Tá certo Vai ter que assistir Vai ter que assistir mesmo Você tem que assistir algo Ah mas aí Eu tenho que gastar tempo Não é só a sua matéria Eu sei que não é só a minha matéria Mas aí você pega É Cem páginas Cento e cinquenta páginas Da mira Igual vocês vão pegar E tem que ler E tem que ficar lá Para fazer E tem que estudar Porque ela vai te cobrar Aquilo ali E vai Texto em cima de texto E tem que fazer Né Então assim É assim que as coisas Vão funcionar Na hora que a gente Vê se o negócio Se tiver complicado Para vocês seguirem A gente pode mudar Pode ser até um jeito Tradicional Se vocês quiserem Acaba tudo Tradicional Aula tradicional E prova Tá Para mim Eu vou te contar Para vocês uma coisa Eu não vou ficar Até duas da manhã Pensando em atividade Eu não vou ficar Correr para casa Como eu fiz hoje Para recortar papelzinho Imprimir e recortar Né Eu venho aqui Ó Pá 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 Pronto Acabou Né Para mim é mais prático Tá Agora Em termos de aprendizagem Não sei Tá Não sei o quanto Que se aprenderia Nisso Quanto mais Que você tem uma situação Que não é isso Que se quer Tá Não é isso que se quer Eles estão cobrando coisas Por exemplo As moças vieram aqui Para avaliar o curso E elas querem Vários professores na sala Ao mesmo tempo Para discutir um monte de coisa Tá o Christian aqui Para falar uma parte bioquímica Tá um outro professor Para falar uma parte genética E todo mundo junto É Impossível Apesar de eu ter Uma ideia para isso Procurar Ser resolvido Vocês Eu quero mostrar para vocês Semana que vem Como é que eu vou tentar Resolver esse tipo de coisa Na minha cabeça Tá Mas assim É o que a gente tem Tá Fala Pra questão de aprendizado Eu acho que se os vídeos Fossem um pouco mais direto Se tivessem um pouco mais organizados É isso que nós vamos fazer É isso que a gente está fazendo Que eu estou gravando Para vocês Tá Só que Eu não tenho esses vídeos Gravados mais curtos Eu acho que fica muito mais claro O problema de ver o vídeo E aí Eu tenho que concordar com vocês O vídeo É uma aula Como eu estou gravando aqui Não dá para ver o quadro Eu paro para contar um caos Eu paro para xingar Com a criatura que está no Whatsapp Tudo isso rola No vídeo E eu não tenho como cortar o vídeo Porque também não é nem esse o interesse É para mostrar uma aula real Como ela está rolando Tá Tudo bem Agora O que eu descobri Que eu achei que era melhor para fazer É gravar essas aulas Essas videoaulas Lá No 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 estúdio Então por exemplo Essa aula Que é da primeira semana É Transporte de gametas E fecundação Eu já tenho gravado lá O cara está editando Tá Só que para vocês Não dá para ser assim Tem que ser transporte gametas Fecundação Clivagem Né Óvulo Zigoto Clivagem E Blasto E blasto Tá vendo É muita coisa Ainda assim ela vai ficar grande Tá Ainda assim ela vai ficar grande Mas talvez não vai ter interrupções Tá Isso vai acontecer Assim que eu conseguir Na realidade não está dependendo nem tanto de mim Eu dei uma esmurecida de fazer os vídeos Porque Com a Com a Contenção de despesa Eles mandaram As pessoas embora Lá no direct E o cara que grava É o mesmo cara que está editando Não está editando Eu tenho lá uns 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 Oitenta vídeos que estão parados Tá gravado E está parado Tá Então assim Num momento que a gente conseguir Vai ter isso Tá Se eu ver que lá não está funcionando Eu vou gravar com a minha filmadora mesmo Grava pelo menos para a gente ter Para funcionar Tá Então as coisas podem melhorar Mas certas coisas eu não gostaria de abrir mão Porque eu acho que é para o bem de vocês Tá E para o jeito tradicional Eu sei Que fica mais confortável para vocês Mais confortável para mim E mais confortável para todo mundo Tá Mas assim Eu não estou aqui para deixar ninguém no conforto não Aqui é justamente Para correr atrás Para aprender Tá certo Então vamos seguir Semana que vem a gente tem Uma outra coisa Termina essa atividade E tem uma outra atividade diferente Tá Preciso que vocês vejam o vídeo E aí a gente segue para frente Tá combinado Vou colocar todos lá disponíveis Para vocês poderem olhar Dentro do tempo que vocês têm Oi Esse daqui que eu gravei agora Eu vou colocar também Tá Mas é um outro tipo de vídeo O vídeo que eu estou falando É a videoaula Da semana que vem Segunda semana Tá Mas esse aqui fica gravado também Tá Esse na realidade É um pouco complicado Que eu tenho que pedir a permissão Das meninas Que saibam no vídeo também Então a gente tem que ver Se elas não se importam De aparecer no vídeo Eu posso colocar o vídeo Só para vocês Vou ver se eu consigo colocar isso Combinado Tá E a gente vai discutindo Obrigado